Item de número 2, processo número 48500-002472-2007, alteração da resolução autorizativa número 2310 de 2010, que autorizou o enquadramento da CEROM na subrogação do direito aos benefícios do ateio da CCC para o desenvolvimento do projeto de interligação elétrica de regiões do estado de Rondônia ao sistema interligado nacional. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Em 30 de novembro de 2011, a CEROM requeriu a aprovação de alterações no projeto de interligação elétrica de regiões do estado de Rondônia ao sistema interligado, cuja implantação ensejou o seu enquadramento na subrogação do direito aos benefícios do ateio da CCC. Após a complementação do pedido e as manifestações da SRD e da SFF, a SRG recomendou a formalização da alteração do programa de obras e do valor de investimento aprovado pela ANEL. A relatória. Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa em anexo e, em subaspectos de legalidade, entendeu que essa resolução atende todos os requisitos legais e está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme sintetizado pela SRG, as alterações pleiteadas pela CEROM dizem respeito à atualização das projeções de mercado efetuadas em 2010 e à redefinição dos empreendimentos e equipamentos contemplados na implantação do projeto. A SRG insere ainda no rol de modificações do projeto a alteração no planejamento proposto pela EPE e encaminhado ao MME na expansão da subestação Jauru, a qual isentará a CEROM da implantação da nova subestação Jauru elevadora. Imagina que é Jauru e não Jauru. E demandará apenas trecho de 3 km de linha em 138 KV e uma entrada de linha de 138 KV na subestação existente. De acordo com a SRG, uma única obra constante do novo plano apresentado pela CEROM não merece ser subsidiada pela CCC por não contribuir para a redução da conta, qual seja a substituição de cabos para raio de aço galvanizado por cabos para raio OPGW nas linhas de 138 e 69 KV. Segundo avaliado pela SRD, o novo programa de obras proposto pela CEROM implicará a majoração de R$ 74.208.000,00 aproximadamente ao valor autorizado por meio da resolução autorizativa 2310 de 2010. Conforme se observa da tabela acima, em razão da utilização pela SRD das referências de preço fixadas na resolução homologatória 758 de 2009, o valor indicado pela área é inferior em R$ 22.200.000,00 aproximadamente àquele pleiteado pela CEROM. Adverte a SRG que apesar da época da edição da resolução 2310 de 2010 ter sido conferida a CEROM com base na resolução normativa 146 de 2005, o direito de ressarcimento de 100% do valor de investimento associado ao projeto, o ressarcimento do acréscimo oral autorizado pela ANEL deve ser limitado a 75%. Isso porque o artigo 27, parágrafo 1º da resolução normativa 427 de 2011, estabelece que o montante a ser subrogado, a partir de 30 de julho de 2009, fica limitado a no máximo 75% do valor do investimento do projeto básico aprovado pela ANEL. Assim, do investimento de R$ 398.000.000,00 aproximadamente, apurado pela SRD a preços de fevereiro de 2012, deve-se reconhecer para fins de ressarcimento o valor de R$ 387.000.000,00 já a preços de dezembro de 2012, nos termos da tabela abaixo. E aí o valor inicial que foi autorizado, ele tem ressarcimento integral de 100%, foi feita essa subrogação com base na resolução 146 de 2005, e esse valor agora acrescido de R$ 63.000.000,00, nos termos da resolução 427. E assim, o valor total de investimento alcança R$ 403.000.000,00, aproximadamente, e o valor de ressarcimento alcança R$ 387.000.000,00, também aproximadamente. Sobre esse valor, aplicam-se os juros de obra em andamento, calculados pela SFF, pelo que se alcança o valor total de R$ 404.396.954,86. A proposta do cronograma de execução das obras, recomenda a SRG que o empreendimento seja implantado em duas etapas. Para a execução da primeira fase, referente à contratação de empresa para gerenciamento, licitação e assinatura de contratos, prazo de 10 meses. E para a conclusão da segunda fase, concernante as demais etapas que antecedem a efetiva energização do empreendimento, prazo de 30 meses para as regiões Ponta do Abunã, Machadinho e BR-429, e 26 meses para as regiões Chupinguaia e Buritis. Cumpre a catar a recomendação da SRG para que se exija da SEROM o envio à SRG e à SFE de ofícios trimestrais nos quais se informe o andamento da execução da primeira fase. E por fim, cabe ainda acolher a proposta da SRG, de que caso se descumpra o cronograma da segunda fase, promova-se o abatimento mensal de 1% do montante total do ressarcimento autorizado ou de 1% do valor de investimento referente à região em atraso, caso haja apenas uma. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto para aprovar a minuta de resolução autorizativa anexa, a qual altera a resolução autorizativa 2310 de 2010, que autorizou o enquadramento da SEROM na subrogação do direito aos benefícios do rateio e da CCC para o desenvolvimento do projeto de interligação elétrica de regiões do estado de Rondônia ao sistema interligado. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa do Tóquio de Direito decidiu, por alterar a resolução autorizativa 2310 de 2010, que autorizou o enquadramento da SEROM na subrogação do direito aos benefícios do rateio e da CCC para o desenvolvimento de projetos de interligação elétrica de região do estado de Rondônia ao sistema interligado nacional. Próximo item. Próximo item. Próximo item.